Olá, hoje temos pela primeira vez uma História do Casa Cristão. A Tânia decidiu ir dar uma volta de 3 meses pela Ásia Central a pedalar e deu por si a volta no maior imbróglio da sua vida. Fiquem por aí, vão gostar. Tânia, olá, é um gosto de ter-te aqui. Olá, obrigada. Como é que nós nos conhecemos a primeira vez? Não conhecer fisicamente, mas internauticamente. Epá, não sei. Sabes que eu sou um bocado de tua fã e gosto sempre... Obrigado, obrigada. Gosto mesmo da maneira como tu escreves, tu metes tudo lá e mesmo a tua cena familiar e tudo, epá, acho mesmo piada, como tu metes tudo nos teus livros. Não só a história, a tua viagem, mas metes a família, os amigos, consegues meter tudo dentro de um livro. E eu, epá, acho que isso é um equilíbrio altamente e gosto mesmo de ler os teus livros. E eu acho que te fui chatear uma vez, já não sei para quê. Por causa de um livro, ou queria comprar, não sei. Ou da África, tu não pedalaste em África, já. Pedalei também, mas já foi antes disso. Epá, e perguntei-te, não sei o que é disso. Ah, vou mandar uma mensagem a este gajo, que ele deve saber. E mandei-te... Epá, e tu foste-me mesmo altamente, respondeste... Epá, eu acho que até foi por causa do cartão Revolute. E depois tu meteste-me lá a outro rapaz, que eu nem conhecia na altura, e que é aquele gajo, o João Amorim. Ok, ok. E tu, epá, ajuda aqui a Tânia, que ela está não sei o quê. Epá, e vocês foram altamente, ajudaram-me. E eu, olha, altamente. Epá, depois comecei mais a ler as tuas cenas e a comprar os teus livros. E depois conheci-te o ano passado, num festival de cinema. Mas parece que já te conhecia, estás a ver? Como curto mesmo as cenas que tu fazes, parece que já te conhecia. Epá, e foi fixe, olha. Obrigado, estou-me a sentir um bocado envergonhado. Isto não foi planeado, juro. Epá, é a verdade. Mas obrigada, obrigada. Tu fazes viagens de estilos diferentes, não é? Tipo, às vezes pedala. A Tânia acabou, isto é verdade, de vir. Ela não vai focar-se muito nisto nesta viagem. Mas ela acabou de vir de uma viagem à volta da Islândia, de trotinete. Trotinete, mas com motorzinho, sem motor. Trotinete, assim. Mas o que é que está na cabeça? E eu te pergunto isto da mesma forma como também a mim, já muitas vezes me perguntaram. Epá, sei lá, como tu nunca tinhas andado de bicicleta e saíste de casa de bicicleta e foste até à África do Sul. Sabes que eu gosto muito, eu comecei a viajar, eu no início quando viajava era para fazer bodyboard. E, pá, depois cedo percebi que eu gostava de ver outras coisas, mas eu nunca gostei muito daquela coisa do backpackers. Porque tu tens de estar ali a apanhar autocarros e depois as pessoas tentam te enganar e chateiam-te e não sei o quê. Epá, eu gostava mais de andar na minha e aqueles ambientes de festa nos hostels também não... Epá, não era uma coisa que eu gostasse muito. E foi assim que eu descobri, como eu gostava de andar de bicicleta, descobri. Epá, se eu se calhar se for de bicicleta e acampar em vez de ir para os hotéis, se calhar chateiam-me menos. E depois quando eu precisar estar com o pessoal, vou aos hotéis e assim posso ser eu a escolher. Epá, Islândia foi um bocado diferente porque eu queria ir de bicicleta, mas toda a gente me dizia que não dava, porque havia ventanias e que não sei o quê e que com a bicicleta e com o vento e que as tempestades não iam dar. E eu disse, epá, mas ir a pé se calhar vou demorar muito tempo. Tenho que ter qualquer coisita que me faça andar mais depressa. E depois lembrei-me, se calhar que uma trotinete, quando não der para andar, dobro a trotinete e meto-me na mochila e continuo a pé. Epá, e depois encontrei outra trotinete que não dava para dobrar, mas que também era fixe e era pequenina. E pronto, fui na trotinete e gostei. Aquilo é um bocado puxado, mais do que a bicicleta, fisicamente é bastante puxado. Epá, mas eu adorei. Mas levavas tipo um atreladozinho ou uma mochila? Não, levava uma mochila. E depois houve ali a tenda, o colchão e não sei o quê, amarrei com câmaras de ar no guiador e o resto levava na mochila. Deve ser super puxado mesmo, imagino, porque é só uma perna. Ou ias trocando, não é? Não, não, ia trocando, sim, sim, sim. Tens que trocar, senão não consegues. Epá, mas tu chegas a um ponto que às vezes eu ia naquele ritmo e acho que o meu inconsciente já ia assim, um, dois, três, um, dois, três. Estás a ver? Sim, sim, sim. As tuas pernas fazem isto e o resto está tudo focado em ver a paisagem. Epá, porque a Islândia é lindíssima. E eu gosto deste ritmo de viajar devagarinho. Epá, se calhar a trotineta é devagar demais, mas também ainda bem porque, epá, de bicicleta tinha sido a alguns sítios impossível, porque havia mesmo camadas de gelo no chão. Nem sequer havia chão. O chão preto era tudo branco. Porque tu foste há pouco tempo, não é? Foste de pé em novembro. Em novembro havia umas fotos cheia de neve. Sim. Epá, mas eu não me arrependo de nada, mas eu acho que a próxima vez que fizer uma coisa assim, vou tentar ir de bicicleta. Tipo, já, foi bonito, mas está feito. Sim, sim. Mas eu gostava de lá voltar e ir a sítios mais difíceis que de trotineta era mesmo muito puxado, mas, epá, tenho que ir de bicicleta. Olha, mas, epá, tens o meu respeito e admiração eterno por uma empreitada dessas. Esta viagem do Catequistão foi da primeira viagem de bike ou já tinhas? Não, eu já tinha viajado de bicicleta e, epá, esta viagem foi porque eu vinha a chegar, sabes que eu faço temporadas na Suíça e eu vinha a chegar de um mês de trabalho na Suíça que não estava a contar com esse mês de trabalho e então tinha um bocado de dinheiro que tinha ganho e que, sabes que eu não gosto muito assim de juntar muito dinheiro porque depois só fazemos disparados, compramos carros e, epá, e eu disse assim que é que vou fazer uma viagem com este dinheiro e então lembrei-me, tinha uns amigos que iam ali para o Criguistão e eu comecei a ver o mapa, nem sabia onde é que era nada disso, comecei a ver o mapa e eu, epá, aqui coisas giras e não sei porquê decidi ir ao Cazaquistão, começar no Cazaquistão e depois entrar no Criguistão, ir até ao Uzbequistão e voltar para cima. Epá, entretanto, chateei esses amigos e disse, epá, nós podíamos pedalar ali juntos no Cazaquistão. Era uma francesa e um suíço e eles concordaram e pronto, encontramos-nos em Almaty e saímos em direção à China e depois ali que lado à China tens uma fronteirazinha que vai para o Criguistão que está quase sempre fechada. E quanto tempo é que demoraste a chegar de Almaty e até... Epá, eu fui pela montanha, demorei para aí quase um mês, quase um mês a chegar lá e o pior é que eu tinha... Um mês é bastante. É, porque eu cheguei ali, aquilo tem uns lagos e nessa parte dos lagos eu fui para dentro para a montanha, epá, que para mim foi uma das melhores viagens que eu já fiz, porque tu estás ali na montanha pura, eu nunca fui à Mongólia, mas as coisas que eu vejo nas revistas da Mongólia, para mim foi aquilo que eu vi ali. Epá, eu tenho muita curiosidade sobre a Mongólia e o que eu vi ali era tudo genuíno, estás a ver, era o mundo há não sei quantos mil anos atrás, tu vias de repente um gajo a passar com aqueles chapéus soviéticos e casacos com lã e, pá, a cavalo, com os rebanhos, uma yurte perdida no meio de uma montanha, pá, e aquilo é mesmo brutal, é muito giro. E depois eu queria passar, a sair dessa montanha, chegavas ali a uma cidade que era Kegan e daí entrar no Quirguistão. Pá, já me tinham avisado que a fronteira estava muitas vezes fechada porque eles têm muitos problemas com os chineses, mas eu lá convenci os meus amigos, é pá, não, aquilo está aberto e não sei o quê e fomos todos para lá. Entretanto, eles quase que se chatearam comigo, quando chegámos lá fomos parados pela polícia e mandaram-nos voltar para trás. Então, apanhámos uma boleia até Almaty e de Almaty fomos para o Quirguistão, para Caracol, ou seja, nós fomos até à fronteira. Caracol é a cidade fronteiriça desse lado onde eu queria passar. E eu disse, olha, vamos até ali e depois ali continuamos e faz-te conta que nunca fizemos esta parte do autocarro, fizemos tudo bicicleta. Porque no fundo o autocarro vai-nos deixar na fronteira do outro lado, onde a polícia nos barrou do lado do casaco. E assim fomos. Depois em Caracol acabámos por nos separar e eu continuei e tudo, e eu depois continuei. Eu queria ir a Ox e eles tinham outro programa. Entretanto, estive em Caracol, fui para as montanhas, pá, aquilo é uma zona brutal, mesmo brutal. Adorei essa parte. Entretanto, eu fui para Sul, para Ox, onde eu pensava que podia ir para o Uzbekistão, mas o visto não era assim tão fácil. Voltei para cima. O visto... Você vai me falar ou quando vai para cima? Não, não. A minha volta era só para baixo. Depois para cima eu já estava apertada com o tempo e ia estar poucos dias no Cazaquistão outra vez para apanhar o voo para a Europa. Entretanto, isto, pá, aquilo é tudo longe. E passaram-se dois meses e tal, dois meses e pouco. Apá, entretanto, eu tinha um visto que tinha feito o visto na Suíça. O visto para? O visto para o Cazaquistão, porque depois o Cazaquistão é à entrada e o Uzbekistão tens que pedir antes também. Antes tinhas que pedir, não sei como é que é agora. Isso foi quando, desculpe? 2013. 2013. E eu tinha um visto para o Cazaquistão de dois meses, não, de dois meses, duas vezes trinta dias. Só que os gajos meteram-me duas vezes trinta dias, eu podia entrar no país duas vezes, cada vez trinta dias, mas limitaram-me o visto a dois meses. O que quer dizer que tu tens que sair e entrar. Se depois o visto está limitado em... E eu pensei, estes gajos enganaram-se. Pá, como o gajo lá na embaixada falava alemão e eu não percebia muito bem, falava assim um bocado alemão com ele, mas não percebia nada. Eu disse, ó, estes gajos enganaram-se, mas isto é a Ásia. Uma pessoa que está sempre a abusar nos vistos, depois paga uma multazita, se for o caso disso e já está. Mas eles vão-se a perceber que se enganaram. Se tu tens duas entradas no país, cada uma de trinta dias, eles não te podem encurtar o prazo total em dois meses. Porque se não quer dizer que tu vais ali e voltas logo. São dois meses, não é? Sim. E então eu meti a culpa toda para cima deles e lá fui eu. Entrei no Casa Cristão, ainda estava dentro do prazo e deixaram-me entrar. Pá, fiquei lá, acho que foi uma semana ou cinco dias em Almaty a preparar tudo e quando vou para sair do país, tu entregas sempre, fazes o check-in, depois vais e entregas o passaporte lá ao senhor e o gajo desapareceu com o passaporte. E o pá, passou para aí meia hora e eu, então este gajo nunca mais vem com o passaporte, o voo e não sei o quê, comecei a ficar, se calhar, foi ver das datas. Eu sabia que não estava ali totalmente, mas eu não sabia o que é que podia acontecer. Ah pá, entretanto comecei a ficar um bocado à rasca e disse, olha, vá ali chamar o seu colega que ele tem o meu passaporte e eu preciso do passaporte para me ir embora. E os gajos, pá, sabes que no Casa Cristão os gajos não são muito... pá, a cara deles não é muita amiga. E o gajo ficou assim a olhar para mim e não disse-me a nada. Pá, entretanto esperei mais dez minutos, comecei a bater lá no vidrito, que aquilo era uma cena em vidro e entretanto aparece o gajo da fronteira com o meu passaporte e com dois polícias. E eu disse, é pá, então nunca mais vinhas com o passaporte. Estavas tipo a mandar assim em inglês ou...? É pá, está em inglês, só que os gajos também não falam muito bem inglês e depois eu acho que eles nem te ligam a nenhuma, não querem saber, estás ali a falar e os gajos são muito acalmos. É pá, e o gajo disse-me, disse assim, espera aí. É pá, espera aí, então eu vou, não sei o quê. Eu ainda achei de razão e foi quando a polícia passou para este lado e disse-me, olha, tu não podes ir a lado nenhum. E eu, como é que não posso ir a lado nenhum? Então a minha bicicleta já está ali dentro do avião. Eu sempre cheio de razão, mas eu acho que aquilo também era um bocado de nervosismo e eu queria controlar. Sabes que às vezes, pá, e tu sabes disso, principalmente em África, se tu mandas assim duas ou três laraxas, os gajos dizem, é pá, ou se passam de repente... É aquela cena de não mostrar que estamos intimidados, não é? Exato. Mas também, pronto, é sempre complicado. E às vezes quando estás com medo, tu fazes isto, às vezes corre bem e ali não estava a correr nada bem porque os gajos não me ligavam para a Tavina e eu não estava a controlar nada. Pá, e estava a ficar com um bocado de medo. Entretanto, os gajos levaram-me para uma salita e começaram-me a perguntar o que é que eu estava ali a fazer porque tinha deixado de passar o visto e isto e aquilo, não sei o quê. Pá, e eu estive lá, isto foi de manhã cedo e eu estive lá o dia todo nisto e os gajos nunca me deixaram ir. Entretanto o avião? Entretanto o avião saiu, os gajos trouxeram-me a minha bicicleta, a caixa, eu não tinha onde meter a caixa, que aquilo era uma caixa gigante. A caixa? Sim, porque tu metes a bicicleta dentro de uma caixa. Ah, sim, pronto, eu não metia, mas sei, sei. Tu foste a pedalária. Eu meti um cartão. Depois eu meti aquilo dentro de uma caixa, que eu tinha deixado a caixa em Almaty, pá, e eu, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço com esta caixa? Ah pá, os gajos deixaram-me ali o dia todo e ao final do dia disseram-me, olha, tu vais ficar aqui detida até nós resolvemos a tua situação, e eu assim detida, até nós resolvemos a tua situação, porque tu vais ter que explicar ao juiz, e é o juiz, mas eu não fiz nada, não, isso não é a nós que tens de dizer, tu tens de falar com o juiz, e eu, então, mas onde é que está o juiz? E os gajos, então, o juiz, tens de esperar por um julgamento. Pá, e aquilo era tudo uma confusão, e eu só, estás a ver aqueles momentos que tu não queres que aquilo te esteja a acontecer, e é tudo incontrolável, e tu, e eu só pensava nos meus pais, que estavam a conduzir para Lisboa para mim buscar o aeroporto. Pá, entretanto, eu já lhes tinha ligado, e isso, e os gajos disseram-me... E o que é que fez com os seus pais? Telefonar-lhes, e disse, olha, não consegui embarcar, tive aqui um problema... Mas você é escrito o julgamento, ou...? Não, não, eu nem estava a perceber o que é que se estava a passar, e eu nem sabia o que é que lhes havia de dizer, eu disse, tive aqui um problema, vou só embarcar no próximo voo, mas não sei quando é que há voo, não vão para Lisboa, e eu já vos telefono outra vez. Pá, e entretanto, nem havia ainda na altura WhatsApp, era por Skype, a telefonar, uma confusão, pá, e os gajos fazem uma cena que é, dão-me um papel, dão-me o passaporte e dizem, agora tens que ir para a polícia, que aquilo é numa zona militar, tens que ir para a polícia. E eu, então, mas se eu estou detida e tenho que ir para a polícia, ninguém me leva? E os gajos, não, não, tu é que vais, tens que ir para a polícia, está aqui tudo. Pá, e deram-me um papel escrito em casaco, casaco é tipo, pá, é russo. É cirílico, não é? E eu estava cheia de medo, pedi a uma senhora para me guardar a bicicleta no aeroporto, numa das lojas, peguei num táxi e disse, olha, tenho aqui este papel, consegue-me levar aqui a este sítio? E o senhor ficou assim a olhar e levou-me. Pá, aquilo era uma zona militar e aquilo começou-me tudo a me ter medo, porque era, sabes que os gajos, aquilo é tudo arquitetura soviética. Pá, e aquilo é tudo muito, parece que estás na Guerra Fria. Sombrio. E aquilo era tipo uma zona militar e só portões assim, pá, e eu não estava a gostar nada daquilo. Entrei lá para dentro, posei os meus papéis, entretanto veio a polícia, não sei o quê, deixou o meu processo todo ali e foi lá para dentro. Pá, e os gajos tinham-me aberto assim um portão automático e eu estava mesmo ao lado daquele portão e a seguir era um pinhal e eu pensei, pá, se calhar se eu pegar no passaporte e fugir tenho mais hipótese do que se continuar aqui. Então peguei no passaporte e comecei a correr, o portão estava aberto, comecei a correr, mas pá, eu tinha tanto medo nesse dia que ao mesmo tempo que estava a correr eu só via aqueles filmes quando disparam e tu fazes... Pois fazes... E eu assim, pá, será que estou a fazer bem? Mas ao mesmo tempo ninguém me dizia nada e ninguém correu atrás de mim. E eu assim, pá, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Peguei no telefone, comecei a ligar a boé de gente, pá, liguei a uma ou duas pessoas conhecidas, liguei a esses dois amigos... Os outros com quem viajaste anteriormente. Exato, que entretanto já estavam na Europa, ambos estavam na Suíça. E eu, é pá, vocês têm que me ajudar e os gajos, não, tens que ligar para a embaixada, mas nós não temos embaixada lá. E então eu liguei, pá, a embaixada francesa. Que serve, vais que dizer no Tratado de Lisboa a qualquer embaixada europeia... É pá, mas eles me descartaram logo, disseram-me assim, então, mas o que é que te aconteceu? E eu, pá, acho que devia... Eu já tenho um bocado essa mania que é de atropelar frases, estás a ver, conta-se em tudo, e ali devia estar tão nervosa que eu atropelava ainda mais. É pá, e os gajos disseram-me, olhe, nós não podemos ajudar, mas há o não sei o quê da União Europeia, peça-lhes ajuda que eles ajudam. Pá, e entretanto eu comecei a ligar, ninguém me atendia. Eu liguei outra vez aos meus amigos e disse, é pá, por amor de Deus, vocês vão à embaixada lá em Berne, que era na Suíça? É pá, e digam aos gajos que eu estou aqui no meio do pinhal e entretanto está a ficar de noite e eu não sei o que é que é de fazer. Pá, e eu estava quase... Eu só não chorava porque eu estava bem de nervosa e eu sabia que só podia contar comigo para me ajudar a mim mesma. E eu, é pá, vão lá e não sei o quê. Até que uma dessa rapariga, aquilo era um casal, e a rapariga lembrou-se, no sítio onde eu trabalhava, na Suíça, o dono do bar, o único bar que havia lá nessa aldeia, a mulher dele tinha dupla nacionalidade, casaco e Suíça. E eles disseram, é pá, a Madina se calhar pode-te ajudar. É pá, e foi a maior sorte que eu tive na vida inteira. É pá, essa senhora, que era a mulher do senhor do pub, que nós fazíamos-lhe a vida negra, como é óbvio, não é? É o único pub que há na aldeia. Portanto, a mulher do Fred telefonou uma amiga, ela já não ia à casa que estão há muitos anos, mas tinha uma amiga que trabalhava na Embaixada Francesa. Pá, telefonou à amiga, que entretanto já não trabalhava lá, trabalhava numa cimentaira francesa, e a amiga telefonou-me. E eu disse, é pá, tens que me ajudar, por amor de Deus, e não sei o quê. E ela, olha, apanha um autocarro e vai para esta morada, que é a morada do meu trabalho. E eu hoje estou aqui a fazer horas, vou estar aqui até às 10 da noite. E eu, está bem, está bem, apanhei um autocarro, e depois é aquela cena que tu vais num sítio e parece que está toda a gente a olhar para ti, estás a ver? E eu vi as caras dos polícias todos assim a olhar para mim, mas ninguém estava a olhar para mim, mas tu ficas... E eu assim, é pá, se calhar aquele gajo está-me a perseguir. E eu achava tudo estranho, que ninguém tinha corrido atrás de mim e eu tinha-me ido embora com o passaporte e isso tudo. Pá, fui ter com a senhora, tipo, começa a chorar, e eu, é pá, tenho que me ajudar, se calhar eles vão-me matar, sei lá, aquelas histórias estúpidas que uma pessoa ouve aqui daqueles países, não é? E que depois tu veste numa embrulhada e tu não sabes o que é que has de fazer à tua vida. É pá, nem que eu pague, sei lá, arranjo-me um avião, sei lá, não sei. Eu estava mesmo desesperada. Ah pá, e entretanto eu também tive de telefonar aos meus pais a contar a história, o que é que se estava a passar de facto. E ao mesmo tempo a não contar tudo, até porque eu nem estava a perceber muito bem o que é que se estava a passar. E, pá, e também não queria preocupar os meus pais. E toda a gente, nós conhecemos essa sensação, pá, pelo menos para mim é um dos maiores medos que eu tenho, é ter que afinar os meus pais e dizer, é pá, olha, estou aqui com um cheio de problemas, pá. E eles em Portugal um bocado impotentes, não é? Claro, eu quando tive o meu sucesso no Laos, quando fui preso, falo disso a meus pais, quando cheguei a Portugal. Pois, é pá. Apesar de até mesmo já estar tudo... Eu acho que toda a gente... Eu acho que, por exemplo, esta história completa eles estão a ouvir hoje pela primeira vez. Mas, é pá, que a meu ver, neste momento não tem mal nenhum. Sim, já passou a ver. E é assim, foi um erro que eu cometi e paguei por ele. E eu andei ali a brincar com as regras do país e depois paguei por isso. Foi só isso. E estava lá a chorar com a senhora? Entretanto, a senhora disse-me, olha, eu vou-te ajudar, mas tu tens que vir comigo à polícia. Eu, não, nem pensar, que aqueles gajos vão-me neste e aquilo. E disseram que eu estava detida. E ela, pá, não, isto tudo tem que começar por tu e comigo à polícia. Então, eu dormi em casa da senhora. Pá, ela pediu-me, por amor a Deus, para nunca dizer que eu tinha lá dormido porque ela podia ter problemas. Então, eu disse sempre à polícia que tinha dormido no hotel, lá em Almaty, e que depois é que de manhã tinha ido à casa dela a pedir-lhe ajuda. Ela foi comigo à polícia. Pá, entretanto, ela falava só francês. Portanto, acabou por ser a responsável por mim, porque a polícia pediu-lhe a identificação. Porque eu, a partir daquele momento, para não ficar na polícia, aos dias todos à espera de julgamento, eu ia para o hotel, mas eu tinha que ter um responsável por mim, que era essa senhora. E depois, tinha um polícia, que era o Andy, que estava sempre lá no hotel, que nunca estava, mas que era pago para estar sempre. E que me dizia, ah, não faça disparados, está bem, eu, está bem. E depois ele ia-se embora e fazia a vida dele. Pá, entretanto, ficava no hotel, eles, de vez em quando, mandavam-me ir à polícia, faziam-me perguntas. Pá, mas eu nunca tinha percebido, só sabia que tinha passado o prazo do visto, mas eles nunca contaram a esta senhora o que é que eu tinha feito. Nunca lhe explicaram, de facto, o que é que eles pensavam sobre mim. Até que houve um dia que eu tive que ir à polícia de Pôr-me e tive que ir com ela. Apá, e eles começaram a dizer que eu estava a espiar o urânio, porque tinham visto. Apá, e depois estes países já é muito esquisito, porque tu vais para sítios e não sei como é que eles sabem sempre onde é que tu estás. Apá, não sei. Só sei que os gajos disseram, não, ela passou aqui, aqui, e Casa Cristão tem muita zona que é fechada. Ou seja, tu tens uma estrada e depois, tipo, a estrada faz um cruzamento e para a direita e para a esquerda não podes ir. Está vedado. Mas a estrada está lá. Apá, nós estamos lá, nós somos pessoas, somos curiosos. E começas a se olhar e não sei o que. Eles achavam aquilo tudo estranho. Então, eles disseram à senhora, não, nós achamos que ela andou aqui de bicicleta para espiar o urânio. Apá, e eu nem sabia se estava triste, se estava com medo, eu estava mesmo, eu só me queria ir embora dali. E eu disse, é pá, não, diz-lhes que eu só ando de bicicleta, mostro-lhes a foto. Pá, na altura eu não ligava muito ao Facebook, portanto, eu não tinha muitas coisas, mas eu disse-lhes, pá, eles que vão ao meu Facebook e que vejam que eu não faço mal a ninguém. Mas os gajos, pronto, sempre naquela. Os gajos também não são, são um bocado ditadores e é assim. Pá, entretanto, eu ficava lá no hotel, sempre a pesquisar tudo, pá, a pesquisar o que é que me poderia acontecer. Um dos blogs que eu me lembro que fui ver montes de vezes e que li aquilo, pá, e cem vezes a mesma coisa, foi no Alma do Viajante. Sim. É pá, porque dizia, olha, este gaj já foi ao Casa Cristão, o que é que ele diz aqui? É pá, e eu acho que até lhe mandei uma mensagem a um mail e que ele me disse, é pá, não sei muito bem. Nunca me acusaram de ser espião. É pá, e aí eu estava ali, pá, sei lá, eu estava mesmo desfazido, eu nem sabia o que é que havia de fazer. E então estava sempre assim, com o telefonezito à procura de soluções e que não havia. Pá, até que havia um dia que era o meu julgamento e eu, pá, tudo me acontecia ali naquela viagem, tudo, tudo me estava a acontecer. No dia do julgamento eu saio, a senhora vem-me buscar, chegamos lá à cena do julgamento e ela ia sempre falar com toda a gente e traduzia-me. E ela veio e disse, olha, pá, mas os gajos são tão calmos que para eles tudo é normal, que para mim não é nada normal. Eu ir para o julgamento, chegar lá e ser greve, não sei do quê, e o julgamento ser adiado mais cinco dias. Diz. Pá, cinco dias, para mim era tipo uma eternidade, fechada ali naquele hotel, preocupada com o que é que me ia acontecer. E ela, a senhora, vem e diz, olha, tenho uma má notícia, o teu julgamento foi adiado cinco dias. E eu, é pá, não, vai lá pedir, diz que eu pago, diz que eu não sei o quê. Eu já estava naquela de sobernar toda a gente para sair daquela cena. Pá, cheguei ao hotel e toda a gente tinha pena de mim, não é? Cheguei ao hotel e o senhor do hotel, pá, eu acho que estava assim um bocado a chorar, sei lá, estava mesmo é triste e o senhor do hotel disse, olha, se tu quiseres, ele vinha do Quirguistão e ele tinha um hotel no Quirguistão e depois tinha aquele ali. Se tu quiseres, dás-me não sei quanto e eu tenho uns amigos que te passam numa fronteira para o lado de lá e sabes que o Quirguistão, como os vistos são mais fáceis, depois tu já te podes ir, é tipo o resto da Ásia. Tu já te podes ir embora sem visto que pagas uma multasita e já está. Pá, eu queria tanto fazer isso, mas ao mesmo tempo tinha tanto medo e aquela senhora tinha, tinha dado tudo por mim e eu assim, é pá, não sei, e depois estava ali naquela cena que queria tanto aquilo mas não podia, estás a ver? Pá, esperei mais cinco dias e depois foi o dia do julgamento. Então o julgamento, aquilo é surreal. Toda a gente fica detida na prisão. Só eu é que estava. Eu acho que fui beneficiada por ser europeia. Então chegou uma carrinha, depois aquilo é tudo à moda soviética, carrinhas do século passado, tudo, opá. Chega uma carrinha e saem nove pessoas. Cada julgamento eram sempre dez pessoas e estávamos assim todos em fila. Então eu era a única europeia lá, tinha chineses e tinha, a maior parte era gajo do Kirguistão e do Uzbequistão. Pá, todos lá assim e eu também, não é? E entretanto o juiz disse o nome de toda a gente e disse vão-se sentar lá fora e eu vou chamando um por um. Pá, chamou toda a gente e eu fui no fim. Eu tinha que levar a senhora para dentro porque ela era a minha intérprete. E foi aí que eu conheci o meu advogado que eles me tinham dado que eu nunca tinha falado com ele mas que ele também não falou muito comigo. Só fazia assim. Com aquela cara e eu acho que ele nem percebia nada. Epá, e depois o juiz começou a apertar comigo e foi aí que eu me apercebi que eles estavam mesmo vincados naquela cena do urânio. E o que eles queriam era que eu dissesse o nome de alguém. Pá, mas aquilo para mim era tudo surreal. Estás a ver? Eu não conseguia perceber. Eu era assim de onde é que aqueles gajos foram tirar esta ideia e que nome é que eu hei de dar o que é que eu hei de fazer? Pá, até que o juiz perguntou para aí cinco vezes seguidas de onde é que tu vens e o que é que estás aqui a fazer? E eu dizia ah, venho de Portugal andei a viajar de bicicleta e estou aqui para conhecer o país e a cultura aquela conversa da tanga e o gajo assim não, 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 de onde é que tu vens e o que é que tu estás aqui a fazer? Pá, e o gajo perguntou-me isto não sei quantas vezes seguidas pá, mas já com cara de poucos amigos e eu cheguei a um ponto que eu já estava mesmo fardinha daquilo. Pá, e eu disse à senhora eu falava-lhe em francês e depois ela traduzia e eu disse já pá, diz ao gajo que então se ele acha que eu sou espiã olha, sou espiã o que é que queres que eu te diga? estou farta de lhe dizer que eu não sou espiã o gajo está a dizer que eu sou olha, sou espiã pronto e a senhora disse é pá, disse-me assim tens de ter calma isto assim e aqui neste país não vai lá pá, e eu já tinha percebido isso antes porque os gajos tiraram-me mais uma vez o passaporte e eu não me chateei mas disse-lhes é pá, vocês também não podem estar a fazer de mim gato de sapato eu tenho direitos e vocês não podem tirar o passaporte é um dos direitos que eu tenho é de ter o meu passaporte e os gajos disseram-me logo tu aqui não tens direitos nenhuns é uma coisa ótima de saber e eu pá, quando a senhora me disse isso eu disse pronto é melhor não estar aqui armada em parva e fazer o que ela me diz e entretanto eu disse já uma última vez eu disse já em há de desespero eu disse é pá, eu não tenho razão nenhuma de mentir eu já tive o medo todo que tinha para ter eu já estou num já estou num ponto que eu já não sei o que é que é de fazer à minha vida é pá, diz-lhe por amor a Deus que eu não estou a mentir e que eu só estou aqui para andar de bicicleta pá, e entretanto o polícia que tomava conta de mim que era o Andy veio e foi falar com o juiz e depois o juiz disse-me assim só te vou perguntar isto mais uma vez de onde é que tu vens e o que é que estás aqui a fazer e eu é pá, diz-lhe por favor que eu estou aqui que eu não quero fazer mal nenhum que adorei todos os sítios tenho fotos com as pessoas todas e pá, já estava mesmo tipo já a engraxá-lo para ver se ele me deixava ir embora e o gajo disse ok, vais lá para fora e não falas com os outros nove e eu ok fui lá para fora aquilo era uma salita pá, e depois eu tinha uma cena que é eu curto dar a minha roupa antes de me vir embora de cada viagem e era inverno isto já era dezembro e eu tinha dado o meu casaco à senhora da limpeza do hotel pá, e eu andava ali nem tinha casaco era inverno estava à nevara pá, e eu já estava mesmo farta da litar eu lembro-me estar nesse corredorzito do tribunal cheio de frio é pá e de não falar com os outros e os outros sempre a perguntarem-me porque depois os gajos também se revoltam porque eles veem que nós temos um tratamento diferente que temos e os gajos sempre a perguntarem-me e eu é pá não sei, não sei tenho que falar com essa senhora eu já a descartar para a outra senhora tenho que falar com essa senhora é pá e depois no fim ele chamou-me e disse-me olha pá eu espero que tu tenhas aprendido a lição ou seja parece que depois no fim o gajo mudou tudo e já não pensava nada que eu era espiã eu espero que tu tenhas aprendido a lição de não andares a passar os vistos nos países e pá parece que os gajos estavam ali a gozar comigo e só que me queriam dar uma lição só que a lição durou 16 dias pá que na minha situação foi um tempo interminável pá e agora tu vais pegar na tua bicicleta vais-te embora e tu nunca mais voltas aqui e eu está bem, está bem pá entretanto eu fui basei do julgamento e a senhora foi lá tratada papelada e então os gajos deram-me um exit visa que é os gajos dão-te um visto de saída e depois tens um castigo eu acho que eu não podia entrar lá durante 7 ou 8 anos uma coisa assim e pá e depois levei-me uma multa 850 dólares e pá e depois o pior é que aquilo nunca acabava aquela história eu fui para o hotel e o meu visto ia estar pronto daí a um dia e eu tinha 48 horas para sair do país eu fui à cena da imigração no dia em que eles me mandaram 24 horas depois e disse olha vim aqui buscar o meu passaporte tenho visto não sei o que e os gajos que eles nem te falam só te saíram assim com a cabeça pá estive lá pá e duas ou três horas ninguém me respondia ninguém me dizia nada até que veio uma senhora pá mas isto uma hora ou duas ou três é como se estivesses ali 15 dias veio uma senhora e disse-me olha tenho aqui o teu passaporte e nisto entretanto o Andy andava-me sempre a pedir dinheiro e eu dava-lhe para o gajo não me mandar a meterem problemas e a senhora disse mas eu preciso de dinheiro e eu assim é pá dinheiro mas ainda agora paguei uma multa e ele não me disse que era preciso de dinheiro sim mas é dinheiro não sei o que estás a ver pá eu disse-lhe olha só tenho isto e eu tinha 20 dólares dei-lhe o dinheiro e basei pá eu já tinha eu tinha comprado eu tinha pedido a uma senhora de uma agência para me reservar os voos que ela já me tinha reservado duas vezes e depois cancelasse eles podem ter o voo acho que é nas agências guardado ou reservado 24 horas qualquer coisa assim e depois cancelam se tu realmente não fores pá eu tinha o meu voo para aquele dia mas tinha que avisar sim ou não entretanto eu telefonei-lhe e disse olha já tenho o passaporte vou neste voo e quando vou a base da polícia quem é que estava à porta da polícia o Andy e eu não foda-se que é isto parecia tipo um filme aqueles sonhos que tu adormeces e depois quando acordas estás bem feliz que não aconteceu e quando adormeces acontece outra vez o sonho e eu é pá não o que é que este gajo está aqui a fazer e o gajo chamou então deram-te o passaporte e eu é pá já já agora vou para o aeroporto e fico lá espera tipo o voo só era daqui a 10 horas mas eu ia para lá então mas anda que eu leve tio não não eu vou de autocarro e o gajo é pá não anda lá então agora somos amigos pá somos amigos mas o gajo estava-me sempre a pedir dinheiro e eu oh Andy não te preocupes vai lá a tua vida que eu não te preocupes que eu vou de autocarro e o gajo pá tanto insistiu isto era tudo atos de medo estás a ver eu tinha sempre medo e eu entrei no carro e eu pronto leva-me lá ao aeroporto é pá mas deixa-me mesmo no aeroporto eu já tipo naquela do não me façam mais nada por amor de Deus já chega e o gajo começa-me a contar sabes que a minha mulher agora vai ter um bebê e nós não temos muito dinheiro os salários são muito baixos e eu assim epá oh Andy meu eu já te dei tanto dinheiro eu já não tenho mais dinheiro meu tu deixa-me disseste que nós éramos amigos e agora estás-me a pedir dinheiro eu já tipo a apelar-lhe ao coração a ver se o gajo me deixava em paz pá eu só estava com medo que o gajo sei lá me deixasse aí no meio do nada pá sei lá tudo me passava pela cabeça tu ali já não dava para eu ser otimista eu tinha sempre que pensar numa coisa para arranjar a solução antes daquilo me acontecer porque senão eu andava desesperada opá entretanto o gajo deixou-me no aeroporto e disse-me assim então mas não me das nada e eu disse olha isto é o último dinheiro que eu tenho pá e eu tinha 50 euros e o gajo disse ah pode ser e eu pronto dei-lhe os 50 pá eu só queria era mesmo sair dali estava em desespero eu percebo eu já lento o pá eu tento nunca fazer isto mas estava em desespero eu ali naquela naquela eu aquilo correu-me tudo tão mal que eu já estava mesmo desesperada com tudo pá mesmo em montes de sítios pedem-me dinheiro e eu nunca dou pá porque sou contra quem quiser dinheiro olha dá-me aí dinheiro para me ajudar ok eu posso ajudar agora dá-me dinheiro se não isso não se faz pá mas eu ali já dava porque eu só queria merda queria rezar e quando eu fiz o check-in pá eu fui sempre para trameiro e eu ainda agora estou aqui a contar isto está postraumático pá não é isso mas eu nunca tinha contado a história assim toda com os pormenores pá e eu cheguei ao voo estás a ver quando tu dás o passaporte e já estás a entrar para a cenazita do avião pá eu olhava para aquelas pessoas e elas não podiam imaginar a minha alegria só me apetecia dar beijos e abraços a toda a gente pá e mandei logo uma mensagem à minha mãe pá já estou no avião para a Europa pá estava mesmo muito feliz mas eu acho que ninguém consegue perceber a felicidade que eu tive naquele momento de embarcar porque eu até ao momento de entrar para o avião eu estava à espera que eles viessem sempre a armar mais alguma porque os gajos estavam sempre a armar coisas é pá foi um filme um gana filme foi uma viagem para mim também agora ouvir-te estava bastante ansioso é pá e depois curiosamente dois dias antes do julgamento verdadeiro eu encontrei um senhor pá que foi altamente que era um diplomata que estava no Cazaquistão agora a capital do Cazaquistão foi Almaty durante muitos anos e agora é Astana e o gajo trabalhava em Astana e estava na Embaixada da Letónia e trabalhava lá não sei se realizou ou não mas a Expo que houve aqui a Expo 98 havia uma Expo qualquer do qual Portugal também fazia parte e ia ser no Cazaquistão e os gajos estavam a negociar que houvesse uma Embaixada lá pá não sei se neste momento há ou não depois nunca mais me interessei por isso mas eu sei que essa senhora que era o pá creio que sério já não me lembro depois ficou o meu amigo eu consegui telefonei para a Embaixada da Letónia e disse olha não trabalha aí um português um diplomata e os gajos trabalham mas o gajo agora não está cá pá e depois quando eu consegui contactar ele foi altamente e ele disse não te preocupes que eu já ou seja diplomaticamente tu podes ter a ajuda da Embaixada Francesa mas tem que ser um diplomata a pedir não podes ser tu foi isso que eu percebi pá e o gajo na altura pediu e disse não te preocupes diz-me só o que é que está a acontecer todos os dias que eu ajude e eu disse pá neste momento tenho tudo mais ou menos controlado mas tudo depende do juiz pá e ele foi também incansável teve sempre a responder-me aos e-mails ao telefone sempre pá inclusivamente a mulher dele vinha-se embora no mesmo dia que eu e ele até me disse olha a minha mulher vai neste voo se a conseguires a conhecer pá ele foi mesmo altamente e tentou-me ajudar também mas quando o encontrei já foi demasiado tarde se calhar se eu tivesse encontrado logo no dia em que me aconteceu isto tudo tudo tinha sido mais fácil pá mas o que eu aprendi é que não sei se aprendi não é mas é pá ver quando deixamos passar os vistos que eu antes estava sempre a fazer isto porque tu pagas tipo na Indonésia acho que é 10 euros por dia e tu ficas lá mais 15 dias isto pode mudar em qualquer momento nós aqui há uma semana estivemos também um convidado o Tiago que ele achava que era tipo super tranquilo e tinha sido só que depois as cenas mudam e tu baseias em leis que podem estar obsoletas e pode ser muito mais complicada é pá eu agora sempre que me acontece assim qualquer coisa que tenha a ver com passaportes ou algo pá penso logo duas vezes porque aconteceu-me uma cena no Irão quando eu cheguei a Tearão andava lá a passear a pé e apareceu um gajo ao pé de mim e disse-me assim tens-te o teu passaporte? e eu tenho porque e o gajo está andando aí e eu oh não dou nada e fui comecei a andar e o gajo começou a falar com um ok-tok com um gajo qualquer pá e eu atravessei a rua e fui-me embora e não tinha passaporte nenhum porque eu nunca tenho passaporte nem nada deixo tudo no hotel nunca tenho nada comigo e o gajo disse assim começou-me a seguir de moto e a dizer dá cá o teu passaporte eu sou a polícia e não sei o quê e eu depois fui a correr para o hotel e corri não sei quanto tempo e o gajo ainda veio ali um bocado atrás de mim a dizer-me dá-me o teu passaporte e como pessoas olharem pá e eu nunca cheguei a perceber o que é que esse gajo queria mas cheguei ao hotel e eu estava tipo a tremer e fui dizer à rapariga e eu assim pá o que é que se passa? e ela depois explicou-me que há um pessoal tipo da velha guarda eu sei eu sei que são os vacis são os vacis eu nunca percebi o que era pá nem queria muito ouvir a história e disse é pá pronto olha já não sai daqui e ela disse mas eles só andam aqui em Tearão pois nos outros sítios não tens problemas é pá e isso meteu-me montes de medo porque o gajo queria o meu passaporte e depois falava o ok-tok e eu na minha cabeça já estava assim a ver outros filmes gajos a verem por todos os cantos e cruzamentos e pá eu estava mesmo cheia de medo nessa vez no Irão aquilo fez-me um outra vez outra vez não é a mensagem que fica aí com o pessoal realmente é preciso ter cenas assim oficiais pá não facilitem muito Tânia diz aí onde é que o pessoal que pode encontrar online pá eu não sou muito vou começar se calhar a ser mais mas sabes que eu não tenho muito jeito para tecnologias e então isso tudo atrasa-me sempre pá eu tenho o Instagram e tenho o Facebook é o teu Instagram é aberto é Tânia Muxima com um X exato e podem acompanhar a restante aventura desta miúda trabalha um bocado na Suíça e depois vai fazer umas viagens pelo menos agora ir para lá para a África sim e saio para a semana ótimo portanto quanto a nós se quiserem seguir as minhas próprias aventuras podem fazer o Limpiador on the Road Instagram e essas genas todas podem ler os meus livros comprando-os em daquiali.com há de Portugal a Singapura por terra de Portugal a Africa sub-bicicleta do Panamá ao México e para já é só isso e podem apoiar a Metamofosa Ambulante em patreon.com barra Metamofosa Ambulante Tânia muito obrigado foi uma grande viagem estar-te aqui a ouvir obrigada e até para a semana e até para a semana